Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as necessidades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite, a força de um polivitamínico completo. Ô moça, vem cá. Tá namorando um caba desse, é tu, é? Moça, tô falando com você. Tu tá namorando um vagabundo desse, fumador de maconha, é? Que não dá um dia de serviço. Tu sabe de onde ele arrumou dinheiro pra comprar essa moto? Essa moto que você andou com ele aí? Tu sabe como foi que ele comprou? Tem ideia? Ah, deve ter sido uma herança. Esse carro que ele... A primeira coisa que ele faz é rebaixar um carro. Mudar o carro todinho. Tu sabe de onde ele vence dinheiro? Ô moça. Esse vagabundo vai te matar. Esse vagabundo vai te matar. Moça, ouve tua mãe uma vez na vida, rapaz. Ouve as tuas amigas. Tuas amigas que estudaram contigo, cresceram contigo. E pede a... Ô mulher, te afasta. Tu prefere se intrigar da tua mãe, do teu pai, das tuas amigas... Pra dar valor a um cabra safado desse que tu tá com ele. Tu vai morrer de porrada. Faça uma raiva pra ele. Basta ele desconfiar que você mandou um zap pra um colega. Um whatsapp pra um colega. Vai dizer que foi chifrar. Vai inventar tudo. E morto não fala, depois que ele matar você... E vai alegar que foi traído. Ô moça, cria vergonha, moça. Esse vagabundo que você tá com ele, não vale nada. Nem o que o gato enterra. Nem o... Ótimo. Isso é o resto do resto. Meu Deus do céu. O que tá fazendo a minha vida? Em cabra safado. É as meninas delegadas. Só pega vagabundo. Só pega bandido. Mas, se você quer assim, continue. Boa sorte pra você. Falta de aviso não foi. Sua mãe tá cansada de avisar. Seu pai, suas amigas, seus irmãos. Até os parentes dele. Mas como tá todo mundo errado. E você tá certa, moça. Não tá todo mundo... É um complô contra você. É... O mundo está contra você. O universo está conspirando contra você. É a mimizenta sem vergonha. Você é uma preguiçosa. Lava uma caçola. Preguiçosa. Eu não tenho sorte. Nunca ganhei uma rifa. Já comprasse a rifa? Eu não queria ganhar na lote. Já comprasse um café ou não fosse na lote? Vive reclamando sem ter... Do que reclamar. Café da mãe, almoço e janta. Sabe o que é isso? É a meninada, a moçada de esquerda. Quer consertar o mundo. Mas, lógico, a mãe e o pai que pagam a conta. Quem paga a conta? O pai e a mãe. As contas pagas é muito bom. Vamos proteger o mundo. Vamos. Com conta paga até eu vou, meu filho. Deixa na tua frescura. Vai lavar um prato, não. Vai lavar um prato, não. Isso.